Se você quer saber o que pode e que não pode usar, já estamos começando aí, estamos na primavera, o verão está chegando, daqui a pouco começa a dar praia, já está dando praia no Nordeste. Você sabe o que pode e que não pode usar na hora de ir na praia? Gustavo Sarte mostra pra você. Veja só. Olá, Gugu! Começa agora mais uma edição do quadro Super Praia da Moda, direto da Ponta Verde, em Maceió. Aqui, o clima é quente e a natureza é exuberante, mas será que as alagoanas estão acertando no modelo do biquíni? Isso a gente confere juntos e você de casa é o nosso convidado. E pra me ajudar aqui na capital de Alagoas, as duas dançarinas do programa, a Aline e a Karina. E aí, meninas, tudo bem? Olha, vocês estão lindas de biquíni branco, justamente pra mostrar pra você em casa uma cor que vai estar muito forte agora nesse verão. Dá uma olhada aqui primeiro no biquíni da Aline e repare o contraste da pele bronzeada dela com o biquíni branco. Essa dica vale pra você em casa que tem a pele bronzeada, você que é negra, mulata, fica bonito esse contraste do biquíni. Dá uma olhada na parte de baixo aí e atenção, hein? O branco pode ser usado com acessórios dourados e prateados pra dar um toque de brilho e sofisticação na estação. Vamos dar uma olhada aqui no biquíni da Karina. Mais uma vez, observe o contraste do bronzeado com o branco, né? Branco que também pode ser usado com acessórios coloridos e explorar justamente as cores fortes desse verão em contraste com o branco. Agora, meninas, sabe que no Réveillon as pessoas usam muito branco e ficam bonitas justamente porque destaca o contraste com o tom de pele bronzeado, né? Agora, olha, dá uma olhada em mais um detalhe aqui no biquíni da Aline. Esse aí, gente, é o bordado. Importante elemento da moda regional aqui do Nordeste que invadiu a moda praia em geral. Você tem aqui o bordado com paetês e na parte de baixo também, olha, vidrilhos e paetês prateados, tá vendo? Contrastando com o fundo branco. Olha que bonito esse efeito, gente, que fica no biquíni. Vamos ver aqui na Karina um outro tipo de bordado. Então a gente vê aqui um bordado tom sobre tom em placas, tá vendo? Olha só que interessante. Na parte de baixo o biquíni é liso justamente pra dar o destaque, né? Importante pra parte superior. Agora, meninas, eu tô curioso pra gente começar a troca dos biquínis. Vamos lá? Vamos nessa. Mal cheguei, já vi que tem uma morena ali, olha, com um biquíni que não tá legal pra ela. Vamos lá. Oi, dá licença. Tudo bem? Como vai? Qual o seu nome? Tereza. Tudo bem, Tereza? Eu sou o Gustavo Sartes, consultor de moda da TV Record. Eu posso falar um pouquinho do seu biquíni? Posso, posso. Você pode levantar aqui, por favor? Legal, Tereza. Eu tô vendo que você tá usando um modelo cortininha aqui em cima, né, gente? Olha só. E na parte de baixo, um biquíni estampado com essa mescla do azul turquesa com o roxo um pouco mais fechado. Vira um pouquinho, Tereza, pra gente ver. Legal. Eu tô vendo aqui, Tereza, quero ser sincero com você. Esse modelo cortininha tá um pouco pequeno pra você. Repare você aqui em casa. Olha, como o senhor dela tá escapando um pouquinho pros lados. O que você acha da gente corrigir isso? E certamente a gente vai poder colocar em você um biquíni que vai valorizar muito mais o seu corpo, inclusive valorizar a parte de cima, destacar mais. O que você acha? Pode ser. Pode ser? Vamos lá? A Tereza aceitou o meu convite e vai pra nossa transformação. Muitas mulheres que usam biquíni cortininha têm a mania de usar no tamanho errado. Vamos ver a diferença. Vamos lá? Aline e Karina, desce, vai. Olha, tá vendo, Tereza? Vem pra cá, por favor. Incrível a diferença. Olha, vamos ver primeiro na parte de cima. Nós colocamos nela um modelo com bojo triângulo no tamanho correto. Vira um pouquinho aqui, Tereza, que eu quero mostrar pra você em casa. Olha, como o bojo aqui de lado pega o seio todo. Olha, o seio não fica escapando aqui. Vira de frente, Tereza. Muitas mulheres que usam o bojo têm a mania de usar pequeno demais. Isso divide o seio aqui, não fica elegante, não. Repare também você como as listras horizontais aumentam o volume do seio. Na parte de baixo, mudamos. Tiramos aquela cor anterior e colocamos o amarelo, cor forte dessa estação. E olha como levantou, contrastou mais com o seu tom de pele. Ficou muito bacana mesmo. E o que você achou? Adorei. Legal, né? Olha, você em casa, veja a incrível diferença. Repare como ela estava antes com o modelo cortininha. E veja agora, depois da nossa transformação, como o seio dela parece muito maior com o biquíni listrado. Na parte de baixo, veja a diferença. Antes, estampado. E agora, liso, amarelo. Dá uma voltinha, pessoal em casa, conferir a diferença. Você gostou, Tereza? Adorei. Legal. Agora, sabe que o biquíni listrado também é o preferido de algumas celebridades. Você vai ver aí imagens das famosas. Olha só, a atriz Débora Seco, com biquíni com listras. Também a Grazi Mazafera e a Nicole Bals. Então, que bom. Fico feliz que você gostou. Isso é um presente do programa do Gugu pra você, tá bom? Tchau, Tereza. Tchau. Tem uma loira ali que parece estar com o biquíni certo. Será que ela pode ser a nossa musa da praia? Vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo bom. O que você está ouvindo? Forró. Forró, legal. Qual o seu nome? Morgana. Tudo bem, Morgana? A gente está falando de moda da praia. Posso mostrar um pouquinho do seu biquíni? Pode. Legal. Eu estou vendo aqui em cima que você está com o modelo cortininha, não é? Aqui pequeno, ok. Na parte de baixo você colocou esse estampado. Legal, lembra até um poá, não é? Morgana, vira um pouquinho pra gente ver a parte de trás. Aí, legal. Pode virar novamente. Morgana, você tem um corpo muito bonito e o biquíni está proporcional, sim, ao seu corpo. Por outro lado, a gente consegue certamente encontrar um modelo que deixe você mais bonita. Acho que aqui na parte de cima, né? Mudar um pouco a cor também do seu biquíni. Não esteja totalmente errado pra ela, viu, gente? Mas o que você acha desse desafio? Mudar de biquíni? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Então, Morgana, vai pra nossa transformação e você já vai ver o resultado. A Morgana quase foi a nossa museu da praia, mas não foi dessa vez. Vamos ver o resultado. Vamos lá, Aline e Karina, desce, vai. Aí, vem cá, Morgana, por favor. Ficou ótimo esse biquíni. E você? Que é um modelo Tomara Que Caia. Você costuma usar? Não. Não? Então, acho que você devia aderir, viu? Porque, inclusive, elimina a alcinha, né? A marca da alcinha aqui de cima. Então, fica interessante. Veja você em casa. Que curioso. Esse biquíni, ele tem uma estampa de laços, não é? Você tem aqui amarelo, um escândalo com azul. E olha o lacinho aqui também, bem no detalhe, metalizado. Esse metal tem o mesmo laço, representando a estampa. Interessante. Agora, vamos ver na parte de baixo a diferença. Olha, você tá usando esse modelo que fica muito bem em você, viu, Morgana? Que é o cortininha na frente. Dá uma viradinha pra gente mostrar na parte de trás. Você tem um corpo bonito e pode regular. Tá vendo o tamanho, inclusive, menor desse biquíni. Pode virar novamente. Você em casa vai acompanhar agora a diferença. Veja o biquíni cortininha anterior preto que a Morgana estava. Repare agora como ficou depois da nossa transformação com esse Tomara que Caia. Na parte de baixo, ela já vinha usando um biquíni pequeno. O corpo dela pede exatamente esse tamanho de biquíni. Também ficou bom com o modelo cortininha que a gente colocou. Sabe que o Tomara que Caia também as celebridades adoram. Você de casa vai ver um flagrante das praias. Veja a atriz Fernanda Vasconcelos aí com um biquíni branco lindo, inclusive. Fica bem no corpo dela e Tomara que Caia, viu? Também não é a primeira vez. Repare você agora as imagens. Vários biquínis no modelo Tomara que Caia usados pela atriz Fernanda Vasconcelos. Então, gostei muito. Ficou muito bem em você, viu? Morgana, que bom você ter participado aqui do Super Praia com a gente. Fico muito feliz. Esse é um presente do programa do Gugu. Obrigada. Tá bom? Tchau, obrigado. Tchau. Oi, Gustavo. Meu nome é Márcia e eu sou de São Paulo e eu queria que você me ajudasse respondendo a minha pergunta. Eu tenho quadril largo. Que tipo de biquíni eu deveria usar? Obrigada. Um beijo. Tchau. Essa pergunta é muito comum em mulheres de todas as idades. E você de casa vai saber a resposta. Vamos lá, meninas. Pode descer. Aí, vem pra cá, Elisângela, por favor. Porque a Elisângela, gente, também tem o quadril largo. E através do biquíni dela que você vai descobrir o biquíni certo pra você. Veja que na parte de cima o biquíni desloca toda a atenção justamente pro top. Então, o top estampado, com listras. Um detalhe aqui, olha, que lembra também uma imagem. Você tem detalhes metalizados. Tudo isso atrai o olhar pra parte superior, a parte do tórax. Veja embaixo. O biquíni é liso, justamente pra neutralizar o volume do quadril. E repara que do lado a lateral é reta. Agora, muitas mulheres, Elisângela, dizem que quando tem o quadril largo e usa o biquíni assim, divide aqui do lado. Só que tem um truque, viu, gente? Repare aí. Esse biquíni aqui, mostra aí, Elisângela. Ele não tem elástico na lateral. Olha, é um tecido com elasticidade, mas o elástico fica mais distribuído e, portanto, não divide o corpo. Espero ter esclarecido a sua dúvida, viu, Márcia? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tem uma morena ali no mar? Eu vou esperar ela sair pra gente falar com ela. Olá, tudo bem? Qual o seu nome? Lidiane. Tudo bem, Lidiane? Eu sou o Gustavo. Nós estamos falando de moda praia aqui em Maceió. Posso falar do seu biquíni? Pode, sim. Não tem problema? Não tem problema. Deixa eu ver, Lidiane. Aqui na parte de cima você tá usando esse modelo mais largo, né? A alça, inclusive, mais larga aqui, viu, gente? E na parte de baixo, um modelo bem fininho na lateral. Desculpa te atrapalhar aqui, você tá saindo do mar agora, não é? Mas eu queria te propor uma troca no seu biquíni, pra que você fique mais bonita. A gente vai colocar um modelo de biquíni que vai valorizar o seu corpo. O que você acha da ideia? Adorei. Não é? Que bom. Então ela vai pra nossa transformação e você já vai ver como vai ficar. Você vai ver que lindo é o novo biquíni da Lidiane. Vamos lá? Karina e Aline, pode descer. Aí! Olha que bacana. Vem pra cá. Lidiane, por favor, pra você em casa conferir as diferenças. Então, na parte de cima, vestimos na Lidiane um modelo com bojo triângulo, né? Repare aqui no tamanho correto pra ela. Valorizou a parte de cima. E uma alça bem mais fininha, viu? Vamos ver na parte de baixo aqui. O branco, tá vendo? Contrastando com as cores fortes. Vira um pouquinho, Diane, pro pessoal de casa conferir a parte de trás. Ficou ótimo esse biquíni em você. Inclusive, viu as cores fortes assim? Tão muito na moda e você em casa vai acompanhar a diferença. Densa, veja como antes o biquíni tinha alça, larga demais. Não é agora a alça mais fininha, valorizou a parte de cima do corpo dela. E dá uma olhada embaixo. Um biquíni bem mais elaborado. Compare aí com o biquíni anterior que ela estava vestindo aqui em Maceió. Agora, Lidiane, as cores fortes e estampas, não é? Assim, misturando várias cores, estão muito na moda. Você de casa vai ver aí a foto da Adriane Galisteu com o vestido multicolorido numa estampa geométrica. Lindo, então, Lidiane, tá no auge da moda com esse biquíni novo, tá bom? Você gostou? Amei. Que bom, olha, esse é um presente do programa do Gugu pra você. Obrigada. Tá bom? Pode continuar curtindo a sua praia. Tchau, obrigado. E agora eu quero apresentar pra você a Pitanga, que eu acabei de conhecer aqui na Praia Ponta Verde em Maceió. E você tá em dúvida em relação ao seu biquíni, é isso? Tô, tô sim. Terei que me ajudar, porque fica melhor. Legal. Vamos acompanhar aqui primeiro como está agora o biquíni dela, gente. Na parte de cima, é um modelo curtininha, porém mais decotado. Você vê que ele tem um recorte diferente aqui desse lado. E na parte de baixo, uma tanguinha reta do lado. Vira, por favor. Legal. Bacana. Tá bonito o seu corpo. E eu acho o seguinte, realmente a gente consegue encontrar um biquíni que valorize o seu corpo. Gente, especialmente aqui na parte de cima. Olha bem agora como tá o biquíni da Pitanga, pra você acompanhar a transformação. Vamos lá, Pitanga. Vamos mudar? Vamos, sim. Legal. E você de casa já vai ver o resultado. Dá uma olhada como a Pitanga tá bem mais bonita. Vamos lá. Aline e Karina, pode descer. Vai. Aí, olha só. Vem cá, Pitanga. O que você achou? Sentiu a diferença? Muita. Ficou bem legal, né? Olha só que lindo esse biquíni, essa estampa geométrica que a gente vestiu na Pitanga, que inclusive remete um pouco aos anos 70, que por sinal estão voltando com tudo nesse verão. Então você em casa tá vendo aqui uma mescla do laranja com o azul turquesa e esse azul mais escuro. Olha que bacana. Na parte de baixo, mudamos um pouquinho a modelagem, colocamos lacinho do lado pra largar um pouquinho o seu quadril, dá mais cintura. O que você achou? Eu adorei. Que bom. Legal. Olha, você em casa vai ver aí a diferença. Repare como antes o biquíni não era tão bonito, tão valorizado em relação ao corpo dela quanto ficou agora, inclusive deixou o corpo dela muito mais bonito, cores mais fortes, cores desse verão. Veja bem aí, como era antes, a parte de baixo como ficou agora, depois da nossa transformação. E agora eu quero mostrar pra você um destaque regional. Essa daqui é a renda filé, típica de Alagoas. Olha só que bacana o efeito que ela dá nas saídas de praia. Essa que a Karina tá mostrando é a mais tradicional, colorida dessa forma. Olha que lindo que fica. Já do caso da Aline, é diferente. Olha só as cores. E tudo isso, gente, feito por artesãs aqui da região em teares manuais. A gente faz questão de enfatizar e de destacar. É moda do Brasil e é moda pra você. O quadro Super Praia da Moda tá fazendo o maior sucesso aqui em Maceió. Olha quanta gente querendo trocar de biquíni, mas eu já tô de olho numa moça ali. Vem cá, vem cá. E aí? Todo mundo querendo mudar o biquíni, né? É! É mesmo? Eu só posso escolher uma. Vamos lá, vamos lá. Vai ser você. Vem cá. Vem pra cá. Tudo bem? Tudo só. Como você chama? Cláudia. Cláudia. Muito simpática a Cláudia, hein, gente? Cláudia, você escolheu esse biquíni por que motivo? Ah, cheguei lá e guardava o biquíni e deixei esse ponto. Entendi. Eu tô vendo que ele é maior aqui na frente, né, Cláudia? Aqui a lateral do lado também. Vira um pouquinho pra gente mostrar a parte de trás. Legal. Bom, Cláudia, é claro que eu vou deixar você muito mais bonita, mas qual a sua expectativa pela troca? Eu saio assim com... Arrasando. Maravilhoso. Legal, então. A Cláudia vai pra nossa transformação e você vai acompanhar o resultado. A Cláudia ficou linda, vamos ver. Olha que bacana, Cláudia. Ela tá até mais sorridente, tá feliz com o biquíni novo. Dá uma olhada você em casa na diferença. Primeiro, colocamos nela um biquíni com bojo. Olha que linda essa estampa. Uma folhagem misturada com um leve poá no tamanho correto pra você, viu, Cláudia? Na parte de baixo, gente, dá uma olhada nesse modelo de biquíni. Ele tem essa faixa que pode ser regulada. Cláudia, mostra aí, ó. Você levanta. Se você quiser andar, por exemplo, pela praia, você levanta. Na hora de tomar sol, você abaixa pra regular o tamanho da marquinha. Você viu que ideia interessante, Cláudia? Muito legal, muito legal. É muito bacana. Você em casa veja a diferença. Compare o biquíni que a Cláudia estava usando aqui na Praia Ponta Verde, quando nós a encontramos. Veja agora a diferença depois da nossa transformação. Olha na parte de baixo. Compare o antes do biquíni preto e agora o estampado. Olha como ficou muito mais bonito. Cláudia, olha, fiquei muito feliz em te encontrar, poder atender o seu pedido de mudar o seu biquíni. E esse é claro que é um presente do programa do Gugu pra você. Ah, muito obrigada, Cristal. Tá bom? Obrigado, Cláudia. Deixa eu te dar um beijo. Tchau, obrigado. Obrigada. Felicidades. Aqui são dois, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau. Nossa produção encontrou uma modelo de Belo Horizonte. Dizem que é linda. Se ela tiver com o biquíni certo, ela pode ser a nossa musa de hoje. Vamos lá. Olá, tudo bem? Cheque a Paloma, não é? Vem cá, Paloma, por favor. A nossa produção me falou de você e de fato tem razão. Você é linda mesmo. Muito bonito o seu óculos. Mas você pode tirar um pouquinho pra eu ver o seu rosto? Ah, mais bonito ainda é o rosto, viu, gente? Olha, que bom que a produção acertou, né? Encontrá-la aqui. Então você é modelo em Belo Horizonte, é isso? Isso. Eu trabalho como modelo lá. Ah, legal. Que bom. Olha, muito linda também, gente, essa saída que ela tá usando aqui. Que eu tô vendo que é uma espécie de camisão com esses botões aqui do lado. Tá muito elegante, viu? Acho que hoje as saídas, né, representam vários tipos de peças. Aquela canga. Não é que todo mundo usava antes. Não precisa usar só a canga. E olha que linda essa peça que a Paloma tá vestindo. Agora, eu queria ver o seu biquíni. Vamos lá, você pode tirar? Claro. Obrigado, Paloma. Deixa eu te ajudar aqui. Muito legal esse biquíni, gente. Na parte de cima, ele tem essa estampa mais irreverente. Não é que mescla um azul claro com azul escuro. E o mais importante que eu tô vendo aqui, Paloma, é o seguinte. Muitas mulheres têm os seios parecidos com o seu. Mas veja aqui o tamanho correto que você tá usando do bojo. Porque muita mulher aperta, né? O negócio sai pro lado. Isso, não fica legal. O seu tá correto. Vamos ver na parte de baixo aqui. Aqui você regula, Paloma? Aqui do lado? Ah, tá, entendi. É aquele regulador. Muita mulher tem dificuldade em encontrar. Vira um pouquinho pra gente mostrar a parte de trás. É pequeno. É pequeno mesmo, hein, Paloma? Como é? Você sempre usa assim? Sempre. A marquinha fica mais bonitinha, mais legal. Ah, é. E ela trabalha com o corpo, né, gente? Como modelo, tem de fato que se preocupar mais com isso. Mas, olha, tá muito chique o seu biquíni. Combinou aqui um dos tons, né? Na parte de baixo. Dá mais uma voltinha pra gente mostrar. Aí, eu achei muito bacana. Agora, você sabe, Paloma, que tem uma brincadeira curiosa rolando na internet? Que é a seguinte, que ela quer testar a sensualidade que o biquíni tem na percepção do homem. Então, é muito engraçado. Então, o homem, ele tem o desafio de ficar olhando pros olhos da modelo, mas ele não consegue, viu? Ele desvia o olhar pro biquíni e eu tô achando que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com você aqui na praia. Como é que é? Os homens olham muito pra você? Claro, né? Olha bastante. É. Igual a gente já trabalha com isso, eu nem leio. Tá acostumada. Acostumei. Legal. Agora, olha, todos esses são os princípios e os requisitos da nossa musa da praia. Eu quero realmente fazer o convite pra que você seja a musa da Ponta Verde aqui em Maceió. E aí, o que você acha? Sim, bacana o nome. Legal? Legal. Então, a Paloma é a nossa musa de hoje. Paloma, parabéns. Realmente você é lindo, o seu biquíni também, a cor também está na moda, viu? Aliás, se você quiser saber mais dicas de moda, acesse o meu blog no portal R7 ou pode também me seguir pelo Twitter. Mais uma voltinha, Paloma, por favor. O pessoal de casa, conferir como tá lindo esse biquíni em você. A você de casa, eu deixo o meu abraço. Até domingo que vem, mas você fica com o clipe. Mais imagens da Paloma, musa aqui da Ponta Verde em Maceió. Tchau. 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 Tchau.